Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vivi e vamos jogar o jogo Roblox, né? Né? Que... Que é assim, o jogo é normal. Eu já joguei. Mas um... Eu não sei jogar bem, mas eu só tenho um avatar bom. Tá, é esse avatar, ó. Então, agora tá bom, hein? Vamos jogar esse aqui, ó. Essa aqui... Bora carregar aqui, se ninguém sabe jogar Roblox, carrega o botão. Esse botão joelho. Espera. Depois, mas... Aqui tem uma coisinha... Cois... Que é que é pra saltar. Por amor de Deus, o que é isso? O que fizeram com a minha base? Oxe, fizeram o que com a minha base, hein? É um Among Us. É um Among Us. O que é isso? Eita, susto. É logo. E baiam baiam metal Vai ser preto. 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 Olha só, pucolho! Olha só, pucolho! E as novinhas... Pus direito essa porta. Mano, nunca mais... O que é isso? Pucolho! Não, gente! Gente, tchau! 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 Tchau!